Você vai ver que a fila na central de biometria, lá em Vila Velha, continua gigante. A gente encontrou o eleitor que foi para a fila ontem à noite. Olha aí na reportagem. Escada rolante cheia, shopping movimentado. Mas não é uma diversão de férias. Cada um que chega aumenta a fila do recadastramento biométrico em Vila Velha. Com as portas ainda fechadas, antes do atendimento começar, a fila dá voltas e ocupa vários pavimentos do shopping. A dona Maria das Graças foi a primeira a chegar. Eu cheguei aqui por volta das 23 horas de ontem. 11 horas da noite de ontem? Da noite de ontem. Eu, meu filho e depois chegou mais um casal que ficou com a gente aqui. A entrada no shopping foi liberada por volta das 6 da manhã. É tanta gente que tem um segurança para mostrar onde está o final da fila. Qual é a sensação de ser a última numa fila como essa daqui? É péssima, viu? O seu José Luiz aproveita a habilidade que tem e usa o piano livre para acalmar o ambiente. Extrair um pouco a multidão aqui e eu também aliviar a mente um pouco. O senhor está ajudando a acalmar o pessoal? Ajudando aqui a acalmar a mim e o pessoal também. Eu creio que estão acalmando aí um pouquinho com essa música, né? Mas mesmo assim já tem gente estressada às 8 da manhã. Por que que eles não colocaram vários pontos para fazer isso aqui, fazer essa biometria, hein? Nós montamos a central biométrica aqui nesse shopping desde o dia 26 de junho, né? Então, atendimento até o mês de dezembro, né? Cada eleitor não gastava mais de meia hora para poder sair com seu título já recadastrado. O prazo termina no próximo dia 19 e até o fechamento de ontem, 69% dos eleitores fizeram o recadastramento biométrico aqui em Vila Velha. A expectativa é chegar a 80% do cadastro atual de eleitores. É, e o eleitor de Vila Velha que não fizer esse cadastramento terá o título cancelado, não pode tomar posse em concurso público e ainda vai ter o CPF suspenso. O prazo é até o dia 19 desse mês. A central de biometria funciona de segunda a sábado, sempre das 10 da manhã até as 6 da tarde no Boulevard Shopping em Vila Velha.